É liquidação de verão na Barbantes Campaner, aqui o seu dinheiro compra mais. Então já acessa o site barbantescampaner.com.br, são várias promoções e comprando no site você pode ganhar até 20% de desconto. Agora eu quero falar um pouquinho da qualidade desse produto, que aliás eles prezam muito por essa qualidade. Fio 100% algodão, excelente acabamento, boa torção, várias cores, tem muita variedade mesmo e sempre tem um custo-benefício excelente. Fora que você fazer peças incríveis com barbantes, trabalhos manuais, você cria mais, você melhora a sua criatividade, você relaxa, você combate o estresse e pode obter até 300% de lucro. Fazendo toalhas, tapetes, bolsas, roupas incríveis e olha a facilidade, se pagar no Pix ou no Boleto, 5% de desconto, mas pode parcelar. Tudo em até 6x sem juros no cartão de crédito e para grandes quantidades, fala com eles, 16996378464.com.br.